Bem, agora os irmãos de José, juntamente com Benjamim, deveriam voltar para Canaã, deveriam levar alimentos, levar os alimentos que foram buscados no Egito. José deu ordem, como vemos lá no livro de Gênesis 44, verso 2, deu ordem para que enchessem os sacos de alimento de cada um dos irmãos, mas que no saco mais novo colocassem o seu copo de prata. O que José ia querer com isso? Colocar no saco de Benjamim, colocar o copo de prata, o seu copo de prata. Tudo pronto, os irmãos começam a seguir viagem, pretendem seguir viagem. Quando eles são interrompidos, eles são interrompidos pelo servo de José e com uma acusação. Qual era a acusação? Por que me pagastes mal por Ben? Por que furtastes a taça de prata do meu senhor? Olha, eles estavam sendo acusados de furto, de furtar o copo de prata. E ainda ele diz aqui, o copo das adivinhações pelo qual o meu senhor adivinha. Não era assim, era Deus que dava a José a interpretação dos sonhos. Mas eles colocavam dessa forma. Imediatamente, eles tiveram uma repulsa enorme a essa acusação. Nós não fazemos tais coisas. Na verdade, irmãos, eles puseram a mão no fogo. Falaram assim, pode procurar, se achar morte ao ladrão e escravidão para os demais. Veja a maneira como eles estavam colocando, de maneira incisiva, negando a possibilidade do furto. Aquele que furtou, se encontrar aquele que furtou, que morra, e os demais sejam servos, fiquem escravos. O servo de José, falou assim, está bem, quem estiver com a taça será escravo, os outros serão inocentados. Foi procurando um a um, até chegar no saco de cereais que era de Benjamim. E lá eles encontraram a taça. Imaginem, irmãos, o susto dos irmãos ao ver aquela taça ali, uma prova concreta no recipiente do saco que Benjamim estava carregando. Judá intercede, Judá intercede agora perante José. Eles se prostaram novamente diante de José. E ele diz assim, eu não sei o que falar. Como nos justificarmos? Nós somos teus escravos. A lembrança da conversa com José na primeira viagem. Nós temos um pai já velho, um filho da velhice. Quem era esse filho da velhice? Era Benjamim. Seu irmão é morto. Que irmão que era morto? José, que eles supunham tinha sido morto. O único da mulher amada. O único da mulher amada era Benjamim. E eles estavam conversando novamente com José esse assunto. Judá ainda fala sobre o seu compromisso com o pai. Cuidar de Benjamim e trazê-lo de volta. Ele diz de como o pai se sentiria no caso da perda de um filho, deste filho Benjamim. Se me tirares este filho, morrerei de tristeza. E pois, irmãos, leia com cuidado o capítulo 44 de Gênesis. Procurando se colocar junto deste pessoal, junto desses irmãos, junto de José. Mas ainda, Judá ainda intercedendo por Benjamim. O teu servo Judá se deu por fiador desse moço. Que fique o teu servo Judá em lugar do moço por escravo ao meu Senhor. E que suba o moço com os seus irmãos. O que era isso, irmãos? O que ele estava falando? Eu posso ficar, eu devo ficar como escravo. Mas deixe que meu irmão mais novo volte. Volte para meu pai. Por favor, não cause essa tristeza tão grande no meu pai. Ele vai morrer se o seu filho ficar aqui como escravo. Deixe que eu fique como escravo. Judá estava se sacrificando. Estava se sacrificando pelo irmão mais novo. Para não causar mal ao seu pai. E José estava presenciando tudo isso, irmãos. José sabia exatamente. Ele tinha vivido o que tinha acontecido quando seus irmãos o venderam. E não tiveram piedade dele. E não tiveram piedade do pai também. Para chegar e mentir ao pai e dizer que José havia sido morto por alguma fera no deserto. Mas agora, irmãos, os irmãos de José estavam transformados. Não havia mais preconceito contra o irmão preferido. Quanto o irmão mais novo e preferido. Essa poderia ser a oportunidade. Se eles odiassem ou se eles tivessem oposição a esse irmão mais jovem. Olha, ele ficou lá porque ele roubou o copo. Mas não foi assim. Assim que José, assim que Judá se colocou no lugar do seu irmão mais novo. A triste experiência da venda de José havia transformado o coração dos irmãos. Como nós vimos ontem, irmãos, eles traziam a culpa, a culpa de ter vendido José. A culpa de não ter atendido aos prantos de José. Quando ele implorava para não ser vendido, para não ser deixado na cisterna. E depois para não ser vendido como escravo. Eles tinham mudado. O coração deles havia mudado. E agora com esse teste, com o teste do copo, do copo da adivinhação, do copo de prata de José. José podia ter certeza, convicção de que seus irmãos haviam mudado. O que vai acontecer então agora? Agora que José já sabe que seus irmãos mudaram. Amanhã vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer?